MÚSICA Chega nggak com muito MÚSICA 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 Vai, 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 vai Siga como um gol, caralho Mais um, mais um Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Aí, ó Saiu, hein, caralho Tá no alto, hein 16 a 1, hein Com emoção, hein O vento parou Já foi, moleque Me liga Minha, 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 minha , minha Mibele, mibele, mibele S gota O salgueiro falando a filha Ela quer porque a tropa Pode, 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 pode O do meu prazer não vai O pão e o fogo não vai ser de verdade Pode, pode, pode Arriba foda no modo raio Tá tudo, tá tudo, bota, vou voltar Saiu aí, ó De lá de 6 metros, show de bola, ó Coisa linda E eu, biba, é Isso é o maior show da terra De lá de 6 metros, show de bola, ó Aê, 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 aê Aê, 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 rapaziada, a missão Aê, ó Pra não esquecer de ninguém, né Fala pro Vingadores Ó Isso aí, ó Mesa linda 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 Mesa linda